Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, já é quarta-feira, chegando para mais um TVC agora, no programa de hoje, vamos saber aí de uma loja no Shopping de Três Lagoas, onde estelionatários estão cometendo crime utilizando o nome dessa loja. Fica o alerta, hein? Não vai cair no golpe, não. Hoje também tem TVC na rua, vamos até a Avenida Capitão Intumancini para ver um problema e saber se a companhia de água e esgoto resolveu ou não. Bora? TVC agora. Olá, em Paranaíba, motociclista sofre para toda exposta ao coletir com o veículo que saía de garagem. Todos os detalhes dessa ocorrência você confere em Instagram. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Teve uma loja no centro da cidade que foi invadida e furtada por bandidos. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do funcionamento do sistema de vídeo monitoramento de Três Lagoas. É já, já. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. Estamos na época mais quente do ano, o verão, e por isso devemos ter cuidado maior com a nossa pele. Já, já eu volto com mais informações. TVC agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao TVC agora, o telejornal que traz as notícias da nossa cidade. TVC agora é de Três Lagoas. Fique bem informado e vem comigo. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você pela companhia neste horário. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Quarta-feira, quero ver quem se encontra aqui com a gente nas nossas fanpages do Facebook, que é Cultura e TVC e também Facebook, arroba JP News MS. Muito bem. Você pode interagir, você vai curtir, comentar. Compartilhar. Compartilhar, é claro. E claro, pode opinar à vontade. Mari, não esquece do WhatsApp. Olha, 992-34-4539. Esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do TVC agora, onde você pode mandar selfie, mensagens, participar aqui das notícias e informações, tirar dúvidas, né? Opa, muito bem. Voltamos pra cá, dona Mari Verdam, porque o TVC agora é meu, é seu, é nosso. É o programa da família Três Lagoense, viu Mari? Isso mesmo, Israel. E olha, aqui tem informação, tem notícia, mas também tem promoção. Olha aí. É mais uma promoção aqui da TVC, do Grupo RCN, em parceria com a GAM Barato. Bombando. Podemos sortear 500 reais e também uma bike elétrica. Depois de amanhã já tem 500 reais. Nossa, já, né? Hoje é quarta. Quarta-feira, bonita. Quarta-feira, já. Depois de amanhã tem 500 reais. Fica ostentando nas nights aí, ó. Perde o horário, perde tudo, tá vendo? Não, não perdi, vai ser o horário. Muito rápido o dia. Não me fala, não me fala. Parece que foi ontem que nós estávamos comemorando a virada do ano. E já foi 10 dias de 2023. Lá se foram os 10 dias de 2023. Israel, mas olha só, ainda falando aqui da nossa promoção, da tempo de você participar, viu gente? Já comprou nas empresas parceiras? Não. Sabe quais são todas elas? Tem vários. Aqui durante quanto eu... Vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai falar. É, ó. Mas daqui a pouco a gente vai falar algumas lojas, algumas empresas participantes desta promoção que é um sucesso. Para participar, né Mari, como você mesmo está dizendo, basta comprar algumas delas. E é uma variedade. Variedade. Diversas lojas. Você pode estar aí fomentando, né? Ajudando o comércio local e também concorrendo prêmios. Muito bem. E é simples, viu? Comprou, no ato de pagar, o vendedor vai te orientar a você participar da promoção escaneando o QR Code. Ontem você tocou num assunto muito importante. Tem muita gente que ainda tem medo, ainda não está familiarizado com o escaneamento do QR Code pela câmera. Na sua câmera do celular, sabe a câmera que você faz a sua CEL? É por ali mesmo que você faz aí o escaneamento. Mas o vendedor vai estar te orientando a preencher o cadastro e, claro, para participar. Outra forma também de saber se a empresa está ou não participando é que todas elas têm um totem bem parecido com esse daqui, ó. É verdade. Bem parecido. Bem parecido. Então, passou na frente da loja, viu que tem aí essa imagem, já fala, olha lá, está participando. É aqui que eu vou gastar meu rico dinheirinho e poder concorrer a R$500 toda sexta-feira. Toda sexta-feira. No dia 27. Então, dia 27 de janeiro. Aí sim. E a última sexta-feira é se você pode levar uma bike elétrica para casa. Aí eu quero gritar, sextou! Sextou e de bike elétrica, zero quilômetro. Zero quilômetro. Esse é o TVC agora, o programa de Três Lagoas, que tem informação, entretenimento e claro, claro. Tem que ter a sua participação. Seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, mas nós queremos o quê? Nós queremos fotos, nós queremos selfies, nós queremos saber qual o bairro que você está acompanhando o TVC agora. É da Vila Nova, Jardim Carioca? Fala aqui pra gente, manda seu nome, seu bairro. Bora participar. Fala no horário de almoço, comenta aqui também. Bora. Se estiver na reprise, Israel, pode mandar. Manda à vontade, porque o WhatsApp vai registrar e amanhã, quando eu chegar aqui, vou pegar as suas mensagens e vou responder pra vocês. Isso mesmo, gente. E olha, já agradecemos, né, Israel, por poder estar neste horário com vocês, no seu horário de almoço, aquele ângulo gostoso ali. Já começou. Ah, mas hoje eu tenho uma surpresa. Hoje eu... Não, eu vou... Essa que eu faço questão de mostrar pra vocês. Faço questão. Meu amigo, o pai tá de boa. Pode mandar, pode mandar. Não, né? Outro cantar da mãe. Ela? Não, aguarde. De hotel. Temos imagens! Temos imagens e daqui a pouco eu vou mostrar. Que bom, que é a pena. Ai, ai, ai. Bom, e por falar também em informação, vamos aos destaques do programa de hoje. Mulher perde o cartão no centro e aí a pessoa que achou, em vez de devolver, adivinha o que ela fez? Gastou. Gastou. Prejuízo de R$ 580. Que coisa, viu? Muito, olha. Será que esse é a aproximação? Exatamente. O próprio. Ó, crédito consignado lidera reclamações lá no PROCON. E mão de obra qualificada segue como desafio aqui pra Três Lagoas. Tem que se qualificar, não adianta. Tem, tem que se qualificar. E é todo, em todas as áreas, né? Pois é, ontem mesmo nós mostramos aqui, né, no TVC Emprego, precisando de mão de obra qualificada. Porque quando a gente fala mão de obra qualificada, você aí de casa pode até achar, ah, é médico, ah, é advogado, é dentista, né? Mas não. Mão de obra qualificada, açougueiro, cabeleireiro, padeiro. Temos uma vaga aqui. Pois é. Através do WhatsApp, passei novamente o telefone pra entrar em contato. Exato. Falou mão de obra qualificada em todas as áreas. Então vamos aproveitar que o ano só está começando e vamos nos qualificar. Cursos, tenha vontade. Basta querer perseverança e se dedicar. Ah, em 2023, um ano novo, quero mudar de vida. Se você não mudar, a vida não muda. É, tá achando que é fácil chegar e fazer? Não. Toda a profissão, não é mesmo? Todas. Inclusive a nossa. Tivemos que ralar, estudar. E ainda assim a gente erra. E ainda assim a gente comete alguns erros. Mas tudo bem. Bom, TVC agora dessa quarta-feira já está no ar. Quero a sua participação, quero o seu comentário. Hoje tem TVC na rua, hein? Tem. Vamos lá na Avenida Capitão Linto Mancini pra saber aí um problema de esgoto. Exatamente, esgoto. Então daqui a pouco nós vamos dar um pulo lá na Capitão Linto Mancini pra saber desse problema. E aí, será que foi resolvido ou não? Não é mesmo? Bom você falar do TVC na rua, porque você que está aí nos assistindo, ligou o rádio agora, entrou na nossa live, pode mandar aqui pra gente a sua reclamação do seu bairro, ou até mesmo em uma rua que você transita, viu? É. Pode mandar imagens, pode mandar vídeos aqui pra gente. Geralmente, eu e o Israel pedimos pra vocês mandarem vídeos com o celular deitado, porque a gente pode passar aqui no nosso play-out. Exatamente. Então tá à vontade pra participar conosco. Muito bem, 992-34-45-39 é o nosso WhatsApp. A gente vai pedir, me informar. Tá aí o canal de comunicação. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 39. Muito bem, dona Mari Verdun. Tá tudo bem com a senhorita? Tá tudo bem. Luxou na noite de ontem? Eu fico stalkeando a rede social da Mari Verdun. Pois hoje eu... Mari Verdun, o cartão está negativo, mas continua luxando. Não, eu vou... Ai, ai, ai. Vai, Mari. Vamos começar. Vai, start. TVC agora está no ar. TVC agora. O Sesc Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quero agradecer a você que compra o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais 20 mil reais. O MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Olha as temperaturas fazendo jus ao verão. Gente, hoje, quarta-feira, Tras Lagoas registra uma temperatura máxima de 32 graus. É, tá muito calor, né? Tá calor, tá abafado e ainda tem previsão de chuva para hoje. É o que faz aí aumentar, então, o mormaço, né? E o clima continua assim até a próxima quarta-feira. Então, se for sair de casa, saia preparado, porque essa chuva rápida pode chegar a qualquer hora. Abrindo aqui, então, a janela do TVC agora, podemos ver como que está o céu aqui em Três Lagoas, né? Parcialmente nublado, tá calor. Hoje a nossa máxima será de 32 graus. Então, assim, muito abafado. Lembrando que sempre é bom falar para vocês hidratar. Mesmo que tenha chuva, toma aquela água, né? Toma uma aguinha gelada. Se hidrate. Olha, e agora, a previsão do tempo, vou dividir tela aqui com o meu amigo Israel Espíndola, porque ele tem mais informações. É isso mesmo, Israel? É isso mesmo, Mari Verdam, porque Mato Grosso do Sul está sob alertas de chuvas fortes dos dias 11 a 13 de janeiro. É o que alerta aí todas as estações meteorológicas de Mato Grosso do Sul, que o estado passa por um período de altas umidades e calor intenso. Então, fica aí o alerta. Ontem, o boletim meteorológico foi emitido no período da tarde, já alertando o estado sobre essas tempestades, incluindo, inclusive, Três Lagoas. Ela não veio, veio de forma de garoa. Em algumas regiões aqui de Três Lagoas, garoou ontem no final da tarde, mas a tempestade não veio. E é claro que a gente fica na torcida para que ela não venha realmente causando estragos. Que venha uma chuva serena e pacata apenas para amenizar, viu Mari? Esse calorão! Pois é, Israel. Eu também torço para isso, né? Que venha uma chuva calma, para que não aconteça nada com nenhuma família, tanto aqui de Três Lagoas, quanto da nossa região. Mas agora vamos saber como ficam as temperaturas em toda a nossa região aqui da Costa Leste. Então, Três Lagoas tem máxima de 32 graus amanhã, né? Brasilândia também máxima de 31 graus. E Água Clara, por incrível que pareça, tá? Mais agradável o clima por lá, viu? Será de 29 graus. Lá em Aparecida do Taboado, 31 graus será a máxima. Paranaíba, 33 graus. E Inocência também, 31 graus. Israel, volto com você. Tá certo, Mari Verdano, trazendo a previsão do tempo. Tá aí abafado, tem previsão de chuva, sim. Às vezes as pessoas, viu? Acaba perguntando, Ô Israel, você e a Mari disseram que ia chover e não choveu. Acontece que nesse período do ano, principalmente dessa estação, que é o verão, as chuvas acontecem de forma isolada. Ou seja, em regiões. Às vezes chove na zona rural e não chove na zona urbana. Às vezes chove na zona urbana em determinados setores da cidade, mas não é aquela chuva em toda a cidade. Mas a previsão tá aí. Então, vamos ficar aí no alerta. Cobranças indevidas de crédito consignado tem liderado o ranking de reclamações no PROCON de Três Lagoas. Vamos conferir na matéria. Considerado vantajoso por ter uma das menores taxas de juros do mercado, o chamado empréstimo consignado, aquele no qual as parcelas são descontadas automaticamente do salário ou do benefício do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, no caso de aposentados e pensionistas, tem virado dor de cabeça para muita gente. Prova disso é que os problemas com consignados não solicitados por clientes estão no topo das reclamações de consumidores e, inclusive, lideram o ranking de reclamações no PROCON de Três Lagoas. O maior índice de reclamação aqui hoje é empréstimo para aposentado, banco. Então, tem muitos bancos, esses bancos que a gente quase não tem, tem muita gente que nem conhece esses nomes aí que você nunca viu aparece na conta do consumidor lá, 10 mil, 15 mil, em tantas vezes. Aí ele vem aqui e não quer aquele dinheiro para devolver e a gente tem que entrar, porque o banco não atende, nós temos que entrar pelo sistema nosso para negociar, para devolver esse dinheiro. Não devolva dinheiro por mensagem de WhatsApp, porque está tendo muita fraude nesse sistema. Então, para devolver, faça certinho, procure o PROCON, que a gente faz o sistema certo, correto, de devolução, com o boleto correto. Não pegue boleto de ninguém, porque a maioria está tendo fraude. Teve pessoas que chegaram aqui, chegaram a perder 60 mil reais, devolveram o dinheiro que veio como empréstimo, devolveram para boletos de fraudados. Isso é horrível. Então, de forma nenhuma, devolvam dinheiro sem confirmar, sem ter certeza que aquele boleto realmente é do banco que estão devolvendo. Segundo o diretor do PROCON, muitos dos empréstimos não têm o aval do aposentado ou pensionista, e mesmo assim, o banco faz o depósito em conta, o que não é legal. Ele não faz empréstimo, o empréstimo já aparece na conta dele, o banco já manda na conta dele aquele empréstimo. Muitos ficam com o empréstimo e vão pagando a prestação, e outros não querem aquele dinheiro e vêm aqui para fazer a devolução. Mas isso é legal, o banco faz isso? É, não é legal, por isso que a gente consegue reverter, porque eles jogam... Ana, eu não sei como chega no banco, se do INSS passa para o banco, eu não sei como que chega essa informação, que a pessoa aposentada caiu o dinheiro na conta dele, porque esse desconto é pelo INSS, é tipo consignado e aposentado. Então, isso aí tem alguma coisa que tem que resolver, que o governo tem que resolver isso aí, o governo federal. Compras também têm gerado reclamações no PROCON. É compras pela internet, que tem muita reclamação, compras em lojas físicas também, eletrônico, garantia, garantia estendida, não cumpre com a garantia, não é cumprido, você tem que acionar. No geral, é mais isso aí mesmo. No passado, reclamações de telefonia e filas de bancos lideravam o índice de reclamações do PROCON, mas essa realidade mudou, conforme o diretor. Tem, tem bastante ainda, mas não é o maior não, mas tem muita reclamação. Antes tinha muita reclamação também por banco de fila, tempo de espera, né? Mas isso já terminou, porque foi por causa da pandemia, tinha aqueles problemas de atendimento. Hoje, não tem. Os aplicativos também melhoraram bastante o atendimento. Sim, muitas pessoas usam o aplicativo. Eu mesmo, foi muito tempo que eu não vou ao banco, só pelo aplicativo. De acordo com o diretor do PROCON, a maioria dos clientes consumidores que procuram um órgão em busca de atendimento para fazer as suas reclamações tem os problemas solucionados. Sim, procura o PROCON, a gente abre o processo, tem que ter documento, né? Se você não tiver documento, só palavra na justiça, não tem como. Porque, Ana, aqui a gente resolve de 70% a 80%. Eu falo para a população, não resolve 100% porque teria que ser um fórum aqui, teria que ter advogado, teria que ter juiz, promotor, teria que ter defensor público, teria que ter tudo para resolver 100%. Então, 20% encaminha para o judiciário, 80% a gente resolve aqui. Qual é o endereço do PROCON? Aqui, o Oeste, Plata, Tibéria, no fundo da unidade 1, né? O telefone pode ser por 151 ou pode ser 3929-1820. Agora, ficou o ponto de interrogação, hein? Na matéria. Como é que a agência bancária tem acesso a essa informação? O senhor sabe, seu Ricardinho? Como? Para já ir liberando crédito. Chegou crédito já no seu nome, já, dona Mari Verdana? Não chega, né? Também? A situação lá está feia. Mas, olha, vamos aí, uma boa pauta para a gente tentar descobrir, viu? Por quê? Pois é, não, o CPF, esses cadastros que fazem na internet, de lojas, né? Será que a loja está passando para o banco? Só pode, não é possível. Os aposentados, se aposentou, 10 dias já vem ali, ó. Crédito fácil, crédito fácil. Meu Deus do céu, hein? Bom, vamos mudar de assunto, agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde hoje eu converso com ela, Glória Maria. Bom, pelo traje da Glória, hoje ela não está com frio, porque ontem ela estava ali, ó, toda friorenta. Hoje já está com uma roupa típica do verão. Antes de ir para os nossos destaques, dona Glória, vamos falar de aeroporto. Mentira, vamos falar do tempo. Como é que está o tempo aí, né, capital? Bom dia, novamente. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que me acompanham. Eu entrei em desespero, Israel. Como você falou, aeroporto, eu falei, o que está passando na cabeça do Israel? Mas vamos ao tempo, né? No momento está fazendo 30 graus, está bem quente. A mínima, estou com a minha colinha aqui, viu, gente? A mínima é de 20 e a máxima é de 30. Então, nós estamos aí na máxima e tem previsão de chuva, né, Israel? Previsão de chuva até o final de semana. Mas, assim, está aquele tempo bem abafado, que mesmo quando chove, fica aquele calor insuportável. E aí, em três a duas? Menina, aqui São Pedro ligou o forno no 32 e está abafado de verdade. A panela de pressão está ali, ó, no 12, como diria aí os chófens de hoje em dia. Bom, vamos falar de assunto sério, dona Glória. O governador prorrogou, é, por mais 14 meses o programa de energia social? Isso, Israel. E é um tema muito bom para se falar, né? Porque as pessoas aí que têm o cadastro único conseguem desfrutar desse benefício. O governador Eduardo Riedel prorrogou, por mais 14 meses, o programa energia social, conta de luz zero, beneficiando 152 mil famílias com o programa de conta de luz. Esse é um compromisso que ele firmou aí durante a campanha. Ele já está cumprindo na primeira quinzena de janeiro. Para isso, né, o Riedel assinou um decreto estadual, que foi divulgado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. E este programa permite que o Estado pague a conta de energia de famílias carentes e assim ajude diretamente na renda dessas pessoas, né? Porque esse dinheiro que você investiria pagando a conta de luz, você pode comprar um gás, você pode fazer a comprinha do mês, enfim, ajuda de todas as formas. E quem não tem esse benefício ainda, basta ir até o CRAS, fazer o seu cadastro, informar a sua renda, que automaticamente esse benefício é concedido. Esse benefício é concedido para famílias que utilizem até 220 kWh por mês. Se passa dessa quantidade aí de 220, você perde o benefício naquele mês, mas no próximo mês ele volta a funcionar quando você entra dentro desses pré-requisitos. Então fica aqui, se você ainda não tem o benefício, vá até o CRAS, faça aí a atualização dos seus dados, leve todos os seus documentos pessoais, junto com o Olerite de Trabalho. Se você é autônomo, leve aí alguma declaração que prove isso, para que você possa também participar desse programa. Israel. Tá certo, Glória. Obrigado pela sua participação. Só justificar a questão do aeroporto, menino. Assisti ontem um documentário falando daquele dia fatídico, 11 de setembro de 2001, e eu fiquei impressionado, e refere, claro, avião e aeroporto. Por isso que eu fiz essa brincadeira contigo. Ô Israel, você falou de avião e aeroporto, e tem uma curiosidade, eu tenho 23 anos e eu nunca viajei de avião. Eu não tenho nem roupa para esse evento, por incrível que pareça. Então, assim, acredito que eu tenho aqui um pouco de medo, quando for o momento de andar de avião, não sei quando que esse dia vai chegar, eu acho que vou passar por poucas e boas, porque eu tenho um pouco de medo de altura. Mas é tranquilo, é tranquilo. O primeiro voo que eu fiz, Dona Glória, foi num avião militar. Digo para você que não foi da classe mais, assim, privilegiada. Foi uma experiência de vida legal, digamos legal. Mas depois a gente conversa, a gente troca tricô. Fica para a próxima, né, Israel? Depois a gente tricota mais. Eu, você e o pessoal de cá, porque a gente gosta aqui de fazer uns fuchiquinhos aqui nos bastidores. Adoro, adoro, Israel. Então, até amanhã, nosso encontro está marcado, viu? Tchau, Glória. Uma ótima tarde para você, viu? Bom, e a gente segue por aqui no TVC Agora. TVC Agora é isso aí, meu amigo. Aqui é programa de casa. Você está aí na sua casa de boa, nós estamos aqui também tranquilão, e a gente vai conversando e vamos levando a informação de uma forma diferente. Vamos até Paranaíba, porque agora vamos falar do setor de saúde. Sério, gente. Duas mortes por Covid e oito novos casos em apenas uma semana. Alex Santos, tem os detalhes para a gente. E Paranaíba registrou duas mortes por Covid-19 em uma semana. Uma mulher de 71 anos e um homem de 65 anos são as duas vítimas da doença no município. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na terça-feira. A idosa, que possuía doença cardiovascular crônica, teve o caso notificado no dia 24 de dezembro e faleceu na mesma data. A outra vítima teve o caso notificado no dia 27 de dezembro e morreu no dia 8 de janeiro. O idoso possuía doença cardiovascular crônica e hipertensão. Ainda conforme os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba registrou mais oito novos casos de contaminação pela doença. E com isso, desde o início da pandemia, o município totaliza 8.596 infectados. Além disso, uma pessoa segue internada na UTI da Santa Casa. Já Mato Grosso do Sul registrou 20 mortes pela doença e 2.887 novos casos, também em uma semana. E com isso, desde o início da pandemia, em março de 2020, Mato Grosso do Sul totaliza 10.944 óbitos e 599.285 infectados. Tá certo, Alex. Obrigado pela sua participação trazendo informação de Paranaíba. Voltamos para Três Lagoas, mas continuando, continuamos falando de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da equipe de vigilância epidemiológica, do setor da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, divulgou o boletim de monitoramento da dengue e da leishmaniose, referente à primeira semana de 2023. Adivinha? Gente, não é possível. Não é possível. 35 casos suspeitos de dengue, sendo 3 positivos, 5 negativos. Os números contabilizam o total de casos notificados e confirmados e também descartados até o momento para o ano de 2023. O que chama a atenção da dengue é que em 80% das casas vistoriadas foi encontrado o foco do mosquito Aedes aegypti. Hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagens esteve com o Alcides Ferreira, que é o coordenador aí do setor de endemias em Três Lagoas, e ele falou sobre esse serviço e onde é que, adivinha, onde é que você acha que está o mosquito Aedes aegypti? Fala para mim, diga, terreno baldio, na casas ocupadas, na casa de pessoas, na casa habitadas. De repente, pode até estar aí na sua. Você já foi lá no quintal dar uma olhadinha? Já olhou ali no jardim? Vamos conferir aí a entrevista do Alcides e depois a gente fala mais sobre a dengue. O trabalho de controle da dengue, do Aedes aegypti, ele é o ano todo. Então a gente não para, você começa em janeiro e termina em dezembro, e isso é uma continuidade. Visita às casas, borrifação, orientação, mutirão, que nós começamos o ano passado e estamos dando continuidade esse ano. Mas a gente precisa da participação efetiva da população, porque os criadores estão nos domicílios. Mais de 80% dos focos estão encontrados nos domicílios. E a Secretaria de Saúde se preocupa com isso. Então é a hora que a gente intensifica as ações. Essa primeira semana de janeiro nós realizamos o Lira, o levantamento de índice rápido em toda a cidade. E com esses resultados nós começamos a intensificar as ações aonde foram encontrados mais focos. Vocês têm tido encontrado dificuldades para entrar em algumas residências, Alcides? Olha, muito pouco. As casas para aluguel e venda, nós temos parceria com os sindicatos imobiliários e corretores, então a gente pega a chave e visita. As casas abandonadas, que demoram um pouco mais, a gente precisa realmente esgotar as possibilidades de encontrar o proprietário e depois encaminhar essa lista ao jurídico para ir para o Ministério Público para ter uma autorização para fazer essas visitas. Mas nas casas onde tem morador, as recusas são muito pequenas, quase insignificantes. Então a gente tem sido recebido e a gente sempre pede para a população para receber os nossos agentes. Alcides, como é que está a conscientização do Três Lagoense? Olha, infelizmente, o que eu falei agora há pouco, 80% dos focos são encontrados nos domicílios, em depósitos possíveis de fazer manutenção. Então a gente ainda vê que as pessoas sabem que tem dengue, que os casos são suspeitos nesse período de chuva, onde o mosquito se desenvolve, mas as ações que ainda são pequenas, que precisam ser mais intensificadas pela população. Essa manutenção do seu quintal, essa vestoria, uma vez por semana, se tirar 10 minutinhos e fazer a vestoria, eliminar a água, eliminar a depósito que tem a água, que é onde o mosquito se desenvolve, você consegue minimizar bastante a transmissão dessa doença. Você viu aí o Alcides dizendo, né? Precisa da contribuição de 100% da população. É 100%, não é 99,9%, é 100%. Começa chamando a responsabilidade para você. Hoje, à tarde, vai lá no quintal, dá uma olhada lá, uma vistoriada, olha o jardim, beleza? Na hora que você sair para tomar um tereleco com o amigo, já comenta com ele, ô fulano, você já olhou o seu jardim lá, o seu quintal? Foi aí para conversar com a dona, com a vizinha? Oi, Kuma, tudo bem? Já pode, tá bom? Já olhou o quintal? Já deu uma vistoriada? Porque não adianta nada querer apontar para o dedo dos outros e o seu quintal está lá, ó. Sujo, tem a leishmaniose, mosquito flebótomo, cheio de recipientes que acumula água, choveu semana passada, está chovendo em algumas regiões aqui de Três Lagos, e tudo que o mosquito, Edizegipte, quer é água limpa, calor e, ó, pessoas para picar. Então, gente, fica o alerta. Essa guerra, como eu sempre digo, não é só minha, é nossa. Faça o seu papel e conversa com os vizinhos. Conversa tanta coisa com a vizinha, conversa sobre esse assunto também. Olha, eu vi na TV lá que a Dengue está pegando. Você já limpou seu quintal? Eu limpei o meu hoje. É uma guerra que todos nós precisamos aí vestir a camisa aí e ir para cima desse mosquito e tentar amenizar. 35 foram notificados. É alto, viu? Vamos falar agora de economia. Atenção você, empreendedor, que quiser aderir aí o regime de tributação do Simples Nacional. Deve começar a se organizar, hein? Isso porque o prazo de imigração vence no dia 31 de janeiro. Confira na reportagem. Empreendedores de pequenos negócios que tiveram crescimento em 2022 e desejam optar pelo regime tributário do Simples Nacional, devem ficar atentos, pois o prazo para adesão é até o último dia útil desse mês, 31 de janeiro. Este prazo também é válido para micro e pequenas empresas que foram excluídas do regime tributário com efeito a partir de 1º de janeiro por inadimplência junto à Receita Federal, mas desejam fazer a nova adesão, como explica o analista do SEBRAE de Três Lagoas, Edivaldo Araújo. Os MEIs que queiram mudar de porte, está aumentando sua empresa, saindo do MEI para microempresa, ele tem esse prazo até o 31 de janeiro para estar fazendo essa migração de porte. E as empresas que também já foram microempresas ou empresas de pequeno porte, que estão em outro regime, como o lucro presumido ou lucro real, e que queiram também migrar para o Simples Nacional, tem esse período aí para poder estar se adequando. Então, quem quer crescer, que está no MEI, quer mudar de porte, ou quem já é microempresa, está em outro regime que quer mudar, tem esse prazo estabelecido aí pela Receita. O SEBRAE ainda informa que quem empreende e deseja optar pelo Simples Nacional pode pagar oito tributos e uma única vez. Tributos esses municipais, estaduais e até mesmo federais, reduzindo a burocracia, tendo mais tempo para gerenciar o negócio. Para a adesão ao Simples Nacional, segundo o analista do SEBRAE, é necessário planejamento tributário. Mas se a empresa está em crescimento, o momento é este. O MEI, se ele já está aí com a projeção de estar crescendo, ampliando o seu mercado, quer ter mais que um funcionário registrado, se ele quer alcançar novos horizontes, está na hora, muitas das vezes, dele dar um passo a mais. Então, seria como uma consequência do crescimento. Então, ele estaria alavancando mais seus negócios, sem muita preocupação com essa questão de limite de faturamento, de poder estar trabalhando com poucos funcionários. Então, é muito benéfico para o MEI estar fazendo essa migração. Se ele realmente já está com condições de avançar e de assumir novos compromissos, para ter novos clientes, novos mercados, para ele é muito benéfico. A migração do MEI para o Simples Nacional deve ser feita pelo portal do Simples Nacional ou até a sede do SEBRAE. O microempreendedor deve estar com todos os documentos em dia e a empresa deverá declarar que não apresenta qualquer situação impeditiva à opção pelo Simples Nacional prevista na legislação. Sim, não deixe para a última hora, não vá também no dia 31 de janeiro, se está procurando aí um contador para fazer essa migração de porte. Então, o que a gente recomenda é o quanto antes, não esperar chegar no prazo final. Já procura o seu contador, já vai verificando essa lista de documentos para ir preparando essa migração ou essa troca de regime tributário da empresa. Muito bem. Ainda falando de economia, falamos dos empreendedores, vamos falar agora de mão de obra. As empresas de celulose de Três Lagoas têm sido responsáveis por muitas oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas e região, mas, além das instaladas no município, outras indústrias do segmento também têm contribuído para a geração de empregos na região. E o grande problema, segue sendo conseguir mão de obra qualificada. Um dos exemplos são as obras que têm gerado inúmeros empregos, é a construção da nova fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo, que segue o cronograma com importantes avanços registrados até dezembro de 2022 e que têm gerado diversas frentes de trabalho. Os principais destaques do mês são o início da montagem mecânica da linha de fibras, bem como do digestor da mesma linha de fibras, da secagem e também da caustificação. Pode ser observado também o progresso na construção das estações de tratamento de água e de esgoto, entre outros importantes avanços nas diversas estruturas e edificações que compõem a nova fábrica em Ribas do Rio Pardo. A obra tem empregado, inclusive, muitos treslagoenses, bem como pessoas de diversas regiões do país. Segundo o diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, as indústrias já instaladas em Três Lagoas, assim como a de Ribas e outras que estão na região, contribuem para a geração de empregos. Agora, nós estamos rodeados aí de várias empresas grandes, empresas que estão fazendo a diferença, como a Eldorado, a Suzano, agora tem mais uma lá em Inocência também, e essa vai ser aqui na nossa região. Então, quer dizer, Três Lagoas é visto o quê? Como um polo industrial, e só tem aumentado cada vez mais e mais. E existem as outras empresas, nós temos aqui a parceria Metal Frio, entre outras grandes, Atacadista, então, assim, o Shopping, então, são todos que sempre estão aí com vagas. Então, a pessoa vem de fora, chega em Três Lagoas, ele consegue, ele consegue, porque sempre nós temos aí vagas disponíveis. A qualificação profissional segue como um grande desafio para o preenchimento de vagas, não apenas em Três Lagoas, mas em todo o Estado. O ano passado, você sabe que nós sofremos muito na questão de qualificação, de uma mão de obra, a pessoa, às vezes, não estava preparada. Ele observava aqui no nosso painel de vagas, vamos dar um exemplo, hoje, nós temos aqui 107 vagas, aí, o camarada chegava aqui, olha, eu sou, ah, cozinheiro em geral, o camarada chegava aqui, ah, eu quero essa vaga. Mas, muitas vezes, a pessoa não tinha esse preparo, às vezes, ele poderia ser um auxiliar, mas ele não era um cozinheiro profissional, entendeu? E é por esse motivo que a Casa do Trabalhador, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Três Lagoas, vão continuar oferecendo cursos de qualificação para os moradores, como explica o presidente do Instituto, Eurid Silveira de Freitas. Nós estamos fazendo um projeto e nós vamos começar qualificando de janeiro até dezembro, né? Agora, nós estamos nesse novo projeto, nós estamos indo para os bairros, para as igrejas, nós somos parceiros do Senac, do Senai, do Sebrae, de todo o Sistema S, e temos empresas ainda que são parceiras nossas. Como eu disse, bora estudar, bora se qualificar. Isso mesmo, Israel. E o que mais? Todas as áreas qualificadas. Vamos falar de promoção? Vamos! Vamos falar de promoção aqui na 3. Eu não sei, eu estou sentindo você hoje assim, um pouco aérea. Eu? Não! Está meio, sabe? E eu estou sentindo você um pouco curioso, o que está acontecendo? Mas curiosidade é um dos perfis do jornalista. Tem que saber, né, amigo? Tem que falar, tem que perguntar. Encarar a fera, passar por cada situação. É, realmente. Você entendeu? Eu falei bem como é isso. Mas está tudo bem? Está tudo bem. Conte para a gente. Está tudo certo. Só nós três. Só nós três. Eu, você e o pessoal de casa. Não, gente, vamos falar de promoção Só Andar Pé Quem Quer, essa promoção que já está bombando aqui na TVC, em parceria com a Gam Barato. E você pode levar essa bike todo final do mês para casa. Até maio, viu? Então nós estamos aí em janeiro. Economia, praticidade e o melhor, não polui. Nossa, Israel. Falou tudo. Falou tudo. Bicicleta. Não polui, é verdade, gente. Ah, eu falei que hoje eu virei de bicicleta, né? E você não veio? Meu pneu furou. É sempre assim, gente. Não é. É assim. Não é. É, rapaz, é sempre assim. Ele fala que vai vir de bicicleta, de repente, mas eu só não ia vir de bicicleta, não choveu. Meu pneu furou. Nem choveu. A meia, colocou uma nuvem no céu, ele fala que choveu. Só me responde uma coisa. Que time que você torce mesmo? Está jogando em qual time? Contra? No time do pessoal de casa que vai participar dessa promoção. Vamos aqui, então, diretor. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui neste programa. Isso mesmo. Que era direitinho, agora está ficando bagunçado. Tem o sorteio de R$500,00, da promoção Solão da Pé Quem Quer. E no dia 27 de janeiro, tem o sorteio desta bike elétrica. Agora, confira alguma das empresas participantes, Dona Mari. Nossa, olha, muita excelência nesse Israel, mas vamos lá. Ótica especializada. Postos BRNK e Paraty. Campus Imobiliária. Empório do Salgado. Hum, deu até fome. GM Bife. Trilhas da Amazônia. Bar e Ferros. Pizzaria da Mama. Multisoldas. E aí? Hein? E aí? Pois é. Vai continuar andando a pé? Tenho certeza que todo mundo fica aí pedindo uma pizza. Comer uma coxinha. Não, pede uma pizza à noite. Coxinha de carne. Hoje tem feira? Hoje é de feira. Olha aí. Segunda, quarta e sábado, né? Mas eu vou lá no Salgado. Ah, é? Comer um salgado? Salgadinho, de boa. Você não era fitness? Por isso, filha. É por isso. É por isso. É por isso. Pra você passar no empório do salgado e poder comer em paz. Hum, entendi. Tudo bem, tudo certo. Então, olha, aguardo você, então, comprar aí nas empresas participantes. Sexta-feira tem mais um sorteio de 500 reais. Me perguntaram aqui, Israel, no WhatsApp, na sexta-feira que for sorteada a bike, vai ter 500 reais também? Não, né? Não, né, Chuchu? Aí você já quer demais, né, Chuchu? Eu sou 500 reais uma bike. 500 reais durante as semanas que antecedem. Todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Menos... A última, aí já é a bicicleta, né? Entendi. Não, mas, né, gente, eu sei, gente, eu entendo vocês, não custa perguntar, né? Vai que... Não, mas... Ah, faz o seguinte, aproveita que o Big Boss tá assistindo. Tá nos assistindo, né? Manda um WhatsApp pra ele. Perguntar, vai que ele muda de ideia. Porque o pessoal de casa tá achando que sou eu que tô barrando, não? Vai lá. Realmente, Israel, realmente. Bom, vamos agora de participação... Vamos. ...no nosso WhatsApp. Temos imagens? Temos. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Vovô Valdomiro, Madô, Gabriel e o Teo. E hoje, aniversário do Vovô Valdomiro. Um abraço. Opa! Seu Valdomiro, um beijo pro senhor. Põe aqui na três, diretor. Põe aqui na três. Feliz aniversário. Na três? Ah, e na três. Hoje é aniversário de quem? Do Vovô Valdomiro. Opa! Já estamos prontos? Prontos. Você vai me dar carona? Claro. Vou de carona com Israel. Tô chegando. Tô chegando aí, seu Valdomiro. Um abraço pro senhor. Feliz aniversário, viu? É. Vamos de... Saúde e paz, né? Vamos de almoço. Vamos de almoço, porque hoje tem bife aqui em casa, viu? Tem arroz, tem feijão e ainda uma pimentinha. Malagueta, é isso, Cidinho? Conta aí pra gente. O que é aqui? Você consegue identificar? Cebola? Não. Cebola aqui, meu diretor? Meu diretor adora cebola. Me recuso. Palmito? Palmito? Para de dar zoom. Chique. Olha, que suc... Gente, é muito suculento. E assim o TVC agora, desta quarta-feira, termina por aqui, tá? Não, e assim o TVC... Muito obrigado pela audiência. O Cidinho conseguiu. Obrigado. Cidinho, tô sentindo o cheiro. Tô sentindo o cheiro. Ai, aquela história que nós não vivemos ainda. De novo, Israel. Não é bife, cara. É carne. É proteína. Proteína. Até agora eu tava falando de lanche. Me desculpa aí, os veganos, mas eu... Ó, meu amigo, um animal desse tamanho, você acha que não vai comer carne? Carne? Que delícia, gente. Vamos. Verdade, temos mais participações. Tu me paga, viu, Cidinho? Cidinho. Eu vou descobrir o endereço dele. Eu também. Já pensou? Eu vou chegar bem na hora do almoço. Ao vivo. Eu ia adorar chegar no... Eu vou chegar ao vivo. Vai. Agora põe aí que serve ele. Se eu não vou almoçar ao vivo com o Cidinho. Arrasou. Tá lançado, tá lançado. Um abraço, Cidinho. Mas não precisa mandar seu endereço, não. Eu desculpo. A gente vai descobrir. Ah, mas eu desculpo. Opa! Olha aí, o João Vitor tá ligadinho no TVC agora e disse que qualquer dia vem aqui nos visitar. Deixa eu ver o bairro dele aqui, que ele me mandou. É do Jardim Oiti. Jardim Oiti. Então, um abraço aí pra todos os moradores do Jardim Oiti e também pro João Vitor que tá aí assistindo a gente. Um beijo para os moradores do Jardim Oiti. Um abraço aí, meu irmão, João. Valeu. João Vitor. João Vitor. Obrigado. Isso mesmo. Ó, tem um recadinho. Bom dia, Israel e Mari, que vocês tenham uma semana abençoada. Apresentadores, show de bola. Benedito, do bairro Jardim das Américas. Benedito. Benedito, muito obrigada, viu? Um abraço pra você. Obrigada pelo carinho, por nos receber aí na sua casa. Você escutou, né, diretor? O que o Benedito disse? Repete, porque o diretor não ouviu. Não ouviu. Vamos ler de novo. Bom dia, Israel e Mari, que vocês tenham uma semana abençoada. Apresentadores, show de bola. Ouviu, né, diretor? Apresentadores, show de bola. Para de irritar. Para de irritar o nosso diretor. Nosso director. Para de irritar. Acabou? Por enquanto. Ó, manda mensagem pra gente, por favor, vai. Por enquanto. Olha, mas ó, eu quero agradecer todo mundo que tava acompanhando o TVC no início, que tava com um probleminha no meu microfone. Todo mundo avisou aqui pra gente. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem, viu? O Marcelo Herrara, que tá aqui sempre com a gente, também mandou mensagem, falando olha o microfone da Mari. Então, muito obrigada, gente. Chega mais cedo. Vamos passar o texto. Vamos passar o áudio. Ai, gente. Mas a estrela quer chegar faltando 10 segundos. Como você é engraçado. Fica no camarim. Com maquiadores, cabeleireiros. É. Aí, dá nisso. É sim, eu chego aqui 10 horas todos os dias. Exige. É uma série de exigências no camarim da Mari. Sim, o que pode ter e o que não pode. Frutas da época, fruta do bosque. Sim, até porque, né? Queijos. Exato. E não pode entrar qualquer pessoa, não. Ai, eu não entro. Brincadeira. Brincadeira. Não tem nada disso. A parte de que ela me proíbe de entrar é verdade. Ah, para. Gente, continuamos. Vamos seguir aqui? Muito obrigada. Próximo bloco tem, ou se tem... Vinheta já está tocando. Sirene. Pulseira de... Vinheta, né? O que está tocando? Vinheta. Pulseira de prata. BBC Agora. O Sesc Três Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas. E o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve, 500 litros por R$ 229,90. Ano novo, casa com a Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Eu não acredito. Mais um caso de furto foi registrado no centro de Três Lagoas. E, novamente, o meliante entrou pela porta da frente, como se nada fosse acontecer. O furto aconteceu na rua Oscar Guimarães. Aí eu te pergunto, seu Albert Silva, tem jeito ou não? Pois é, Israel, a bandidagem não tem jeito, viu? Porque uma mulher de 43 anos, ela teve a loja invadida e teve também diversas roupas e bolsas furtadas. Esse caso aconteceu na rua Oscar Guimarães, no centro, viu? A proprietária da loja procurou até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que é a nossa DEPAC, né? E, segundo ela, na segunda-feira, ela se ausentou da loja aí por 24 horas, viu? Ela se ausentou na segunda-feira, ela saiu da loja por volta aí das 11h30. E aí ela retornou no outro dia, ontem, na terça-feira, viu? De manhãzinha, também no finalzinho da manhã. Aí, ô Israel, na hora que ela chegou na loja, aí ela reparou que haviam entrado em seu comércio, viu? Os bandidos, né, entraram aí pela porta da frente. Na porta da frente aí tem um vidro blindex. Eles arrombaram a porta e aí, na hora que ela entrou, ela constatou aí que várias peças, né, como roupas, como bolsas, né, foram furtadas aí do estabelecimento comercial. Aí ela procurou a delegacia de pronto-atendimento para registrar aí o boletim de ocorrência e esse fato aconteceu no centro da cidade aqui, em Traslagoas. Eu volto com você aí no estúdio. O que é mais chato de tudo isso é a sensação de impotência por parte da vítima quando chega na sua residência, chega no seu estabelecimento comercial e encontra tudo quebrado, revirado? Porque se a gente pensar, ah, mas prejuízo, né? Pô, amargar o prejuízo do trabalhador, o empresário brasileiro já amarga isso aí há muitos anos. Isso aí vem de longas datas, carga tributária, imposto, enfim. Mas a pior sensação realmente é de impotência. Você precisa se ausentar, precisa resolver um problema pessoal, fazer o que... É um problema pessoal. E quando retorna, está a porta da loja quebrada, arrombada e o pior de tudo, vários itens, roupas, acessórios foram furtados. Esse centro de Três Lagoas, eu vou te dizer, viu? Vamos até Paranaíba, porque por lá o motociclista sofre fratura exposta ao colidir com o veículo. Jean? Olá, Israel, olá a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das nove e meia de ontem para atender a ocorrência de acidente de trânsito na rua Augusto Corrêa da Costa. No local, os agentes foram informados pelo homem de 55 anos, condutor de caminhonete Dodge Ram 2500, e disse que realizava manobras de marcha ré e, ao sair de sua residência, veio a colidir com a motocicleta Honda 6G 150 Titan, a qual era conduzida pela vítima, o homem de 30 anos, que trafegava pela avenida Augusto Corrêa da Costa no sentido Baio Centro. No acidente, não resultou danos materiais nos veículos, porém, o motociclista foi socorrido pela equipe de corpos bombeiros encaminhado até a Santa Casa, o qual teve uma fratura exposta na perna direita e permaneceu internado para os cuidados médicos. De Paranaíba, Jean Martins. Difícil, hein? Aí é difícil. CG Titan bater numa Dodge Ram? Aí é difícil. É. Aí eu volto lá, né? Lembra quando a gente comenta sobre acidente de trânsito? A velocidade que alguns motociclistas imprimem em vias públicas. A velocidade que alguns motociclistas, motoqueiros, moto-entregador, transitam em vias públicas. Não é só lá em Paranaíba, não. Aqui em Três Lagoas, andam como se não houvesse o amanhã. Como eles mesmo dizem, no linguajar aí dos motoqueiros, de cabo enrolado. É cabo enrolado pra cima, pra baixo. Tá aí, ó. Mais uma vítima do trânsito pra tur exposta, aí tem que ir pra rede de saúde, aí super loto por saúde, e aí você sabe que esses problemas vão se gerando em cascada. Pois é. Pra baixo é só a primeira? O resto é só acelerar e pra cima? Pois é. Tá aí, tá vendo? Esses são os linguajar aí dos motoqueiros, motociclistas, enfim. Pelo amor de Deus, cautela, cuidado. Pra que correr tanto? Pra que o moto-entregador tem desculpa de fazer o faturamento do fim do mês pra ganhar um dinheiro a mais? Mesmo assim, compensa colocar tua vida em risco? Compensa colocar tua família pra chorar? Caso você se acidente, no caso de cidadão, teve fratura esposa, Mas quantos nós já falamos aqui que partiu dessa pra melhor? Semana passada foi um motoqueiro que perdeu a vida. No dia seguinte, uma jovem também, aconteceu um acidente. Moto, gente, motocicleta, o para-choque é o teu corpo. Pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado. Três Lagoas conta com um sistema de vídeo monitoramento que tem ajudado no combate à criminalidade. Vamos conferir na reportagem. O sistema de vídeo monitoramento da Polícia Militar de Três Lagoas, Depois de algumas oscilações, desde que foi implantada em 2016, Atualmente está em plena operação, segundo o subcomandante da Polícia Militar de Três Lagoas, Major Rogeliano. Estão em funcionamento, sim. As câmeras têm monitorado todo o perímetro urbano aqui da cidade de Três Lagoas, Não somente a área central, é bom frisar isso para o cidadão, Que nós temos esse sistema de monitoramento com 36 câmeras, Que abrangem desde os bairros, o início do Paranapungá, Até a entrada de Três Lagoas, a região ali também do bairro Colinos, A região da área central, nós temos câmeras espalhadas em toda a cidade, Mas principalmente na área central. Essas câmeras estão em operação, nós temos operadores Que têm tirado serviço diuturnamente ali, Junto à nossa central do 190, E quando percebemos qualquer alteração, Qualquer eventualidade, Imediatamente a gente aciona a central E presta, por sua vez, repassa as informações para as viaturas de área. Ao todo, 36 câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas, Para ajudar na redução do combate à criminalidade. De acordo com o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Esse sistema tem ajudado na identificação de veículos e no esclarecimento de crimes. Tem nos ajudado principalmente na parte de prevenção e na identificação de veículos e ou pessoas. Às vezes, quando nós temos situações suspeitas, Que se faz necessário o levantamento de informações, Como, por exemplo, placas de veículos, Veículos que estão transitando aqui no nosso perímetro urbano, E são veículos de outras cidades, E necessita a gente fazer um levantamento, Ou prestar informações para outras forças de segurança, A gente tem esse monitoramento, Que a gente consegue captar imagens desses veículos, Ou de suspeitos, E repassar para o nosso banco de dados, Ou até mesmo fazer consulta no sistema Sinesp, Ou no sistema Detran mesmo, Para verificar se esse veículo ou essa pessoa está com alguma pendência judicial. Os equipamentos e uma central de monitoramento instalada no quartel da Polícia Militar em 2016, Custaram 1 milhão e 200 mil reais, Recursos da Petrobras, Em decorrência da instalação da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Depois de um período sem funcionar, A Prefeitura contratou uma empresa para fazer a manutenção no sistema, Que agora está em pleno funcionamento. Pois é, A gente espera aí que esse sistema ajude a combater a criminalidade, E principalmente identificar aí os ladrões que andam furtando o comércio de Três Lagoas. Agora vou dividir tela com ela, Beatriz Benedetti, Porque ela traz informação direto do nosso portal RCN67. Bia, Há poucos falamos aí dos casos de Covid lá em Paranaíba. Quero saber de você a situação aqui em Três Lagoas. Bom dia. Bom dia, Israel. A situação aqui em Três Lagoas também estamos com muitos casos, viu? Desde o final do ano passado, Eu já vim aqui falando mais uma vez que está aumentando. Ano passado a gente já teve alguns óbitos por conta da Covid-19, Principalmente por conta do período de festa, O pessoal se reunindo, Então o número de casos tem aumentado. E agora em janeiro de 2023 a gente continua com esses dados. Então a gente vai para a matéria do portal RCN67, Falando que já foi mais de 182 novos casos da doença, Foram registrados entre os dias 3 e 10 de janeiro deste ano. Então em média são 26 testes positivos por dia durante este período. Como eu disse, em novembro e dezembro do ano passado, Duas pessoas morreram vítimas da doença e desde o início da pandemia já foram 555 vidas Que foram perdidas aí por conta dessa doença da Covid-19, Israel. Mais informações e mais dados, a gente tem também os dados do Mato Grosso do Sul, É no nosso portal de notícias RCN67. Muito bem, dona Beatriz. Mas a gente também tem outro destaque do nosso portal, Que está aí toda hora aí noticiando de hora em hora uma informação nova. Na verdade, minuto a minuto, você pode acessar o portal no seu smartphone, No seu notebook. O povo ainda usa notebook ainda, dona Beatriz? Usa, Israel. Usa bastante. Eu sou bem do celular, viu? O notebook às vezes dá um trabalho para carregar, o tablet também. Mas dá para acessar o portal em qualquer meio aí que você tiver. Pois é. Meu sonho era ter um tablet. Não consegui realizar meu sonho. Ficou apenas pelo celular. Meu notebook está lá em casa juntando teia de aranha, menino. Olha, faz hora que eu não acesso, não pego o notebook. Mas tem muita gente ainda que usa o notebook aí com a ferramenta de trabalho. Vamos para o próximo destaque, dona Bia. Próximo destaque ainda falando da Covid-19, Israel. Agora para as pessoas que estão curiosas de como fazer o teste. Aqui o município, ele disponibiliza o teste gratuitamente. Então, se você está com dúvida, está sentindo alguns sintomas, você tem como fazer esses testes aqui em Três Lagoas. Então, no total são 12 unidades que realizam esse procedimento. Os sintomas mais comuns para a Covid, reforçando aqui, é febre, coriza, dores de garganta, tosse, rouquidão, cansaço e perda de paladar ou também de olfato. Onde fazer o exame, a gente tem uma lista aqui, vou pedir para subir um pouco. Então, tem no Arapuá, Vila Nova, Novo Oeste, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, São Carlos, Vila Alegre, Vila Aro, Vila Piloto, Interlagos e, claro, no UPA, unidade de pronto atendimento. Então, como eu disse, são 12 unidades que os Três Lagoenses podem estar indo para fazer o teste, realizar o teste, ter certeza se está positivo ou não está. E se tiver, fazer o isolamento de forma correta, como a Secretaria da Saúde está informando a gente, falando como que tem que fazer, para não transmitir a doença, fazer o isolamento de forma correta, conseguir se recuperar e depois voltar às atividades normais, não correndo nenhum risco para a sua saúde e nem para a saúde de outras pessoas, Israel. Muito bem, Bia. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do portal RCN67. Uma ótima tarde de trabalho para você. E na sexta-feira, nós nos vemos aqui novamente. Combinado? Até, Israel. Tchau, tchau. Tá, então a Beatriz Benedetti trazendo os destaques do portal RCN67. E agora, tudo bem? Tudo bem. Gente, depois que eu disse no ao vivo que ela está assim, um pouco aérea, está diferente, está diferente. É? Está diferente. O que acontece com a pessoa? Você quer mesmo que eu fale? Não, né? Não quer que fala. Não quer. Vamos de participação, porque o diretor está brigando com a gente. Todo nervosinho, gente. Tá, tá bravo. Vamos lá. Vamos de participação. Olha ele aí. Esse é o Nicolas, Israel. Ele mandou assim, ó. Bom dia, manda um beijo para mim. Estou na casa dos meus avós, no bairro Ipacaraí. Marli e Cícero José. São o Nicolas Dias. Beijos, Israel e Mari. Dá um zoom aqui. Dá um zoom aqui no Nicolas. Isso aqui é porque ele está calmo. Mas na hora que ele está... Israel. Olha, isso aqui, meu amigo. Essa foto é aqui em Três Lagoas, representa a Três Lagoas, porque está calor, ele está tomando banho, se eu não me engano, numa caixa d'água. Isso deve fazer arte, né? Que delícia. Isso faz uma arte. Adorei, Nicolas. Casa dos avós, né? Já, mas... A gente pode fazer tudo. A gente pode brincar, a gente pode fazer o que quiser. Um abraço, Nicolas, e para o vovô e para a vovó do Nicolas também. Isso mesmo. Próxima foto. Próxima fotinha. Somos nós. Está vendo? Isso representa todo o meu afeto por você, Mário Verdão. Nossa. Todo o meu carinho, toda a minha amizade. É isso aqui. E veja como você me trata. É sim. E veja. É um anjo, gente. Obrigado você que fez essa foto. Ô, minha cara. Esse diretor... Não, o diretor você... Não dá. Quem fez essa foto? Quem mandou essa foto foi a Eva Paula, da Quinta da Lagoa. Beijo, Eva. Eva, beijo para você, viu? Adorei. Adorei. Adorei também. Desmascarou a Mário Verdão. No ao vivo. Vai, próxima foto. Próxima foto aqui. A Jaqueline e a Beatriz, é isso? Estou olhando a foto. Oi. Jaqueline, a filha dela, Beatriz, que está acompanhando a gente lá do Jardim Guanabara. Um abraço para vocês. Beijo e um abraço para o pessoal do Jardim Guanabara. Muito obrigada aí pela participação. Olha, recebi uma mensagem aqui, acho que é da Eliane. Eliane. Depois você fala. Eliane, do Jardim das Oliveiras, ela falou assim, bom dia, Mário, você arrasou com esse look. Obrigada. Obrigada, Eliane. Muito obrigada. Pois é, ela fica trancada no camarim. No próximo bloco, em TVC na rua, rapidinho. Tá bom, então. Já, já. Ano novo, casa com Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve, 500 litros por R$ 229,90. Ano novo? Casa com a Todimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Quero agradecer a você que compra o MS Cap e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais R$ 20 mil. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua. Na tarde de terça-feira, ontem, nós recebemos um vídeo do senhor Ademir Passini, relatando um problema em frente ao seu comércio na Avenida Capitão Olinto Mancini. Vamos pra lá. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui, ó, na frente da Escola Maria Eulália. Sol da Mac, antiga Gazinha aqui, ó. Um pub. Eu tô aqui. Sou proprietário desse salão amarelo aqui, ó, na esquina da Escola Maria Eulália. Só que nós temos um problema aqui. A Sanessu contratou uma empresa pra fazer uma rede de esgoto. Essa rede de esgoto passou em frente ao salão. Certo? Passou aqui no Capitão Olinto Mancini. Abriram aqui, ó, o asfalto aqui. Tá certo? E olha o que fizeram. Colocaram um PV. Poços de visita. E olha o que fizeram. E olha o que fizeram. Deixaram mais alto. Ficando mais alto, represou a água. Isso não é água de chuva. Isso aqui, ó, é água de esgoto da Sanessu, que vaza periodicamente aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui já foi reclamado um monte de vezes. Entendeu? Tá aqui, ó, pra todo mundo ver. Não adianta reclamar. A Sanessu não toma cuidado disso aqui, não. E nós estamos na frente de uma escola. Nós entramos em contato com a Companhia de Água e Esgoto ontem mesmo à tarde, viu, seu Ademir? Assim que o senhor mandou pra nós, fiz o compromisso de exibir aí o seu vídeo, né, da sua reclamação, mas ao mesmo tempo já cobrei aí a solução. E ontem uma equipe da Companhia de Água e Esgoto esteve no local, pode encher a tela, diretor, pra mostrar, tá aí o pessoal aí fazendo a limpeza do esgoto. Olha como estava cheio, hein? Tá aí a data, a hora que eles estavam ali na rua Getúlio Marques Garcia, no Parque Residencial Quinto da Lagoa, esquina, lá a esquina ali, da Capitão Olinto Mancim. Seu Ademir, tá aí, espero, né, que dessa vez eles resolvam aí, que esteja resolvido de uma vez por todas. Você pode participar, tá? Basta mandar o seu vídeo, assim como o senhor Ademir, 992-34-4539, nós vamos em busca de solução. Agora, eu quero falar de Gambarato Bike Shop, a maior e melhor bike shop de Três Lagoas. Bruno, é com você. E aí, Israel, estamos aqui na Gambarato, ó. Tá uma loucura, mega liquidação de um pouco de tudo na nossa loja, ó. Mais de mil produtos, isso mesmo, Israel. Pra você que está assistindo também, meu amigo, minha amiga, temos vários acessórios. Óculos, temos também capacetes, peças e acessórios, mais de mil produtos aqui na Gambarato, com a mega liquidação. E também temos bikes infantis. para o seu menino, para a sua menina, para o pequeno, para a pequena, bikes com quase 50% de desconto. E para você, senhor, senhora, ou você quer para a escola, temos também bike elétrica com até 50% de desconto. O que você acha, tipo, o trabalho com essa máquina aqui, com essa scooter? Tá na promoção. E lembre-se, aqui na Gambarato, é a única loja que parcela até em 48 vezes no carnê. E também parcelamos no boleto até em 24 vezes. A Gambarato tem o cartão próprio da loja. E tá vendo essas bikes aqui? Premium. Nós da Gambarato, somos a única loja que vende bike premium acima de 10, 20, 30 mil. Temos também, Zéu, para você que está nos assistindo, temos bikes de 20 mil, de 20 mil por 12 mil reais. Pessoal, essas bikes são para quê? Para você que gosta de competir, para você que gosta de ir para o treino. Aqui na Gambarato, você encontra esse tipo de produto. Então, galera, lembre-se, a Gambarato fica aqui em Três Lagoas, na Avenida Flinto Miller, número 75, WhatsApp 99287-4568. Loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. É com você aí, Zéu. Valeu, Bruno. Gambarato Bike Shop. Cara, essa loja é fantástica, é demais, mesmo. Se você gosta de bicicleta, Gambarato Bike Shop é o lugar. Apesar das chuvas no mês de janeiro, nós estamos no verão e a estação com temperaturas mais elevadas. E em Três Lagos, o clima abafado e quente gera algumas recomendações neste período. Confira na reportagem da Beatriz Benedetti. O sol não dá descanso e estamos na estação mais quente do ano, o verão. E falando nele, não tem coisa que o brasileiro gosta mais do que uma praia durante as férias. E se não vai à praia, gosta de rios ou balneários. E como muitos estão retornando para a rotina, é comum que se queixem de queimaduras e até mesmo tenham quadros de insolação. Durante as viagens e o período de exposição solar, devemos ter a atenção redobrada com a nossa pele. A insolação é uma condição que acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração fale e o corpo não consiga se resfriar. Por isso, a dica da dermatologista para quem gosta de praia é se manter protegido. Lá dentro da casa, do hotel, o local onde você está, antes de pôr o biquíni, a sunga, a roupa para ir até a praia, aplique o filtro solar, espere secar, vista a sua roupa, depois vai se organizar para se deslocar até a praia. Esse é um primeiro ponto. Além disso, usar outras medidas acessórias de proteção, como chapéus, viseiras, tecidos com proteção UV e, claro, evitar a exposição solar das 10 às 4 da tarde, ficar em um lugar com boa cobertura. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma série de recomendações para quem irá ficar exposto ao sol. A primeira delas é o uso de protetor solar. O produto ideal precisa ter fator de proteção solar de 30 para cima e, o mais importante, voltar a aplicar a cada duas horas. Caso não tenha se cuidado durante a exposição intensa ao sol, é necessário ficar atento aos sintomas de insolação, que podem ser dor de cabeça, tontura, enjoo, vômito, sensação de fraqueza, sensação de calor excessivo, pele avermelhada, não transpiração. E o quadro pode evoluir com desmaios e confusão mental, sendo considerado um caso grave. A dermatologista explica que, caso tenha os sintomas, é necessário iniciar o tratamento imediatamente. Medidas iniciais são hidratação vioral, tomar bastante líquido, água, isotônicos, água de coco, além de tentar resfriar a pele, pois o nosso organismo não consegue abaixar a temperatura sozinho. Então, borrifar água fresca, água geladinha, banhos frios, compressas frias, estar em um ambiente fresco e bem ventilado, são medidas que ajudam, e muito, a abaixar a temperatura corporal, além de usar roupas frescas, e isso requer de um, dois, três, até mesmo quatro dias para essa recuperação. Sabrina ainda ressalta que, em casos graves, o paciente precisa procurar o pronto atendimento, para realizar a hidratação por meio de soro, e também fazer exames laboratoriais, já que podem ocorrer a lesão de órgãos, ou até mesmo do sistema nervoso. Mas os cuidados não são apenas para quem está aproveitando a praia. É importante mantê-los durante todo o ano, principalmente no verão, época de calor intenso. A dermatologista ressalta dois pontos importantes e essenciais, para evitar queimaduras e manter a pele saudável. O primeiro cuidado super importante, que muita gente negligencia, é a hidratação da pele. É claro que não devemos esquecer jamais da hidratação via oral. Tomar água a qualquer época do ano é sempre muito bem indicado. E o mesmo se faz relacionado à hidratação da pele, com o uso de hidratantes. Um segundo ponto, não menos importante, é o uso de filtros solares. Tem gente que usa filtro solar somente no rosto, ou usa somente uma vez ao dia. Mas é importante lembrar que a exposição solar também e outras regiões do corpo causam tanto dano quanto a exposição na face. Então, usar o filtro solar regularmente e reaplicá-lo ao longo do dia é super importante também. Ouviu, né? Recado foi dado. Então, protetor solar, beber muita água, ingerir bastante líquido, né? E líquido, dona Mari, não é só aquele suco lá que você gosta de tomar, não. Água. Água. Eu, né? Você. É. Só eu. Por falar em Mari Verdã, vamos? Vamos, temos participações, Israel. No Facebook. Temos fotos. Ai, vamos de Facebook, tá vendo? Falei pra você que era... Não passa o texto. Vamos lá. Floresvaldo Quirino tá aqui com a gente no JP News, viu, gente? Obrigado. A Maria Martins também. Beijo. A Zeile Souza. Beijo. Cida Queiroz. Beijo. Cláudia Ramírez. Claudinha, um beijo pra você, viu? A Cláudia é a Cláudia? É a Cláudia. Lá do Reviva Cascalheira? Não sei. Minha amiga, Cláudia. Não sei se ela é da Cascalheira. É, não é? É, né? É, você tinha me falado um dia. É verdade, Cláudia. É sua amiga, Cláudia? É sim, minha amiga. É sua amiga? Não sabe nem o esporte que você pratica. Porque, é verdade, eu não sabia o Israel que me disse que te encontrou por lá. Um abraço pra você, Claudinha. Temos mais, meu diretor. Calma, diretor. Ivanildo também tá aqui com a gente. Valeu, Ivanildo. Creonice e Gregório também. Um abraço pra você. O que mais? Tem mais? Acabou. Acabou? Cultura. Cultura e TVC. Ó, que legal. Vinícius Valentim, da Vila Piloto 1. Ô, Vini. Quartou. Chama, chama. Quartou, Vini. Hoje tem, hein? Elias Vicente também. Bom dia, Mari Israel. Bom, Elias. Bigode Rodrigues. Olha só, também aqui, ó. Manda um abraço pra todos aqui do bairro Nossa Senhora Aparecida. Eu sou o Bigode Rodrigues e assisto vocês todos os dias. Um abraço pro pessoal lá do bairro Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. É, ele colocou Senhora, mas Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Então, um abraço pra vocês aí. Nossa Senhora Aparecida. Um beijão. Valeu, Bigodão. A Laís também com a gente. Bom dia. Bom dia. E o Israel Espíndola aqui também com a gente. Estou eu. Estou em tudo. Todos os dias. Estou em tudo. No próximo bloco, vamos falar, adivinha, do quê? Hum. Golpe. De novo, outro caos. Onde? Onde? Aqui. Aqui? Sim. Mas por qual ferramenta? WhatsApp? WhatsApp. Não acredito. De novo. Então, não sai daí não, que vem pulseira de prata. Já, já. Deve ser agora. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Rapidinho, rapidinho. Você aí de casa achou uma carteira com documentos, dinheiro. O que você faria? Ricardinho? Gasta. Gasta tudo. Mário Verdam? Devolve. Devolve, um a um. Pois é, respondeu, respondeu. O que vem na sua cabeça primeiro é o que você faria. Por que aqui em Três Lagoas uma mulher perdeu o seu cartão? E adivinha, uma pessoa achou. Só que ela demorou para fazer o bloqueio. Essa mulher tem 45 anos e o prejuízo foi de mais de R$ 500. Albert Silva conta pra gente. E olha, Israel, a gente continua falando aqui do centro da cidade aqui de Três Lagoas, porque ontem uma mulher de 45 anos, ela perdeu o cartão bancário e descobriu que alguém estava usando o cartão de crédito dela, viu? Essa pessoa que acabou roubando aí o cartão de crédito dela começou a fazer várias compras no comércio de Três Lagoas. Ela foi até uma loja, Israel, e ela se deu falta aí do seu cartão de débito, né? Do banco, esqueceu aí de bloquear o cartão, né? E aí o que aconteceu, Israel? O cartão foi utilizado diversas vezes em vários estabelecimentos comerciais aqui em Três Lagoas, viu? E aí foram executados aí compras no valor de R$ 94, de R$ 104, de R$ 180, de R$ 80, de R$ 40, de R$ 50 em várias lojas no centro da cidade. Teve uma mulher, uma proprietária aí de uma loja que até identificou, viu, uma pessoa fazendo compras com o cartão aí dessa mulher aí que foi roubado. Esse caso também foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né? E agora segue sob responsabilidade da polícia, porque essa pessoa que estava com o cartão de crédito dessa mulher aí de 45 anos, ela entrou em vários estabelecimentos comerciais, Israel, e provavelmente alguma dessas lojas devem ter o circuito de câmeras, né? De câmeras aí, de monitoramento, que deve facilitar a identificação de quem estaria usando esse cartão bancário. Eu volto com você. Tá certo, Alves. Obrigado aí pela informação. Atenção. Atenção, você mulher, você homem, que também frequenta a clínica de estética, porque uma clínica do shopping, uma clínica de estética localizada no Shopping Três Lagoas, a rede social foi invadida e golpistas estão utilizando o nome dessa clínica de estética para cometer crimes pelo Instagram. Ouviu, né, Mari Verdam? Ouviu? Você que gosta de estar clicando aí, clicando, clicando, clicando? Já ouviu? Depois não vem reclamar. Vocês ouviram o áudio dela, né? Vocês ouviram o áudio dela, né? Ó, gente, é sério, hein? Essa clínica teve a rede social dela invadida, os golpistas estão pedindo pagamento em dinheiro, oferecendo ganhos exorbitantes. Aconteceu ontem à tarde, o departamento, o setor de marketing dessa rede de franquias, avisou o pessoal aqui da loja de Três Lagoas para tomar medidas, para tomar as medidas. Foram à delegacia, mas os golpistas ainda estão utilizando. Você quer ver? Você quer ver que amanhã vou noticiar aqui que caiu nesse golpe? É só o que me faltava, né? Você é noticível, você informa. Falei isso no site, no portal RCN67. Falei isso na rádio, como diria lá o seu Joaquim lá, morador lá perto de casa. Na rádia. Tocou na rádia a informação? Estou falando aqui. Cuidado. A clínica de estética, a rede social dela, o Instagram, o perfil do Instagram, foi invadida e os golpistas estão cometendo crime. Então, se você receber aí no seu Instagram, né? Propaganda. Ó, deposita mil e ganha dois mil. Pague cinco e ganhe dez. Pelo amor de Deus, né? É mentira. Fala a verdade, que você não acredita no negócio desse não, né? Você não acredita nisso não, né? Pelo amor de Deus. E é mentira. Você acredita? Ah, ali acredita. Ali acredita. Então, tá aí o aviso, né? Que esse perfil foi hackeado, foi invadido e estão cometendo golpes. O caso foi registrado na DEPAC. E por falar e utilizar nomes de instituições, você não acredita que a diocese de Três Lagos também foi utilizada para esses criminosos? Só que foi pelo WhatsApp. Ontem, eu estive lá com o chanceler para saber desses detalhes. Confere aí. Diariamente, nós noticiamos aqui casos de estelionato pelas redes sociais e até mesmo envolvendo o nome de instituições. Desta vez, utilizaram o nome da Diocese de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu converso agora com o chanceler da Diocese de Três Lagos, Roberto Rabelati. Como é que vocês descobriram aí este golpe? Então, nós fomos avisados por uma fiel de uma das nossas paróquias, que tendo, então, clicado num link recebido pelo WhatsApp, ela teria tido clonado o seu telefone e algumas pessoas passaram a receber, então, esse link e com o brasão da Diocese de Três Lagos. Entramos em contato com a polícia, a gente não podia fazer muita coisa porque não era o nosso celular que estava sendo clonado, mas havia lá um brasão, ainda que um pouco descaracterizado, porque estava em preto e branco, ainda lembrando da morte do Papa Emérito, Bento XVI, mas algumas pessoas identificaram como sendo da Diocese. E nos acendeu esse alerta para que a gente pudesse passar para todas as paróquias, para todos os grupos paroquiais, para que ficassem atentos e não clicassem naquele link, que, aliás, não tinha nada a ver com aquilo que é a função, a missão da Igreja. Era um assunto diferente e algumas pessoas poderiam ser, então, prejudicadas por aquilo. Agora, Roberto, a Diocese de Três Lagos não tem esse costume de pedir dinheiro pelas redes sociais? Positivo. Até porque nós cumprimos a Lei Geral de Proteção de Dados, Então, todas aquelas pessoas que são cadastradas na nossa Diocese, seja como dizimistas, como agentes de pastoral, têm os seus dados guardados, enfim, e nós não espalhamos por aí nenhum tipo de pedido, enfim, toda contribuição que entra na Diocese de Três Lagos através das paróquias, é o fiel que vai até a paróquia e não a paróquia que vai até o fiel, principalmente através de redes sociais. Mas ficou esse alerta para que os nossos fiéis e a população em geral não caia nesses golpes, né? Você recebe um link de uma instituição, lá nem estava escrito que era a Diocese, estava só o brasão, mas com um assunto que era diferente, enfim, e muitas pessoas clicaram e foram prejudicadas por conta disso, né? A pessoa que teve o seu telefone clonado fez todas as tratativas para que pudesse, então, resolver a questão, mas acende esse alerta na nossa população, né? Hoje em dia, muitas pessoas se aproveitam das instituições. A Igreja Católica, de uma maneira geral, é muito vítima desse tipo de golpe por causa da credibilidade da Igreja. Às vezes, você envia algo em nome da Igreja e a pessoa, logicamente, vai clicar achando que é credível porque é da Igreja Católica. Diante desse fato, o que é Diocese de Três Lagos? Vocês procurou a polícia, registrou o caso na Polícia Civil? Isso. Nós orientamos, primeiramente, a pessoa que foi clonada, né? Procuramos saber o que aconteceu. Ela tinha clicado também num link que lhe foi enviado. Ela não sabia ao certo muito bem o que seria, mas ela percebeu que, depois disso, a sua rede social, o seu WhatsApp, não funcionou mais e algumas pessoas do endereço, dos endereços dela, começou a receber esse link e ela percebeu que era o link, o brasão da Diocese que estava lá e ela entrou em contato. Então, nós mudamos o nosso brasão de novo, saímos do luto do Papa Bento XVI para o nosso brasão, que é mais inteligível para quem for verificar e fizemos, em todas as paróquias, em todos os grupos, enfim, que são ligados à igreja, este aviso para não clicarem, para não replicarem, não repercutirem e apagarem o link. Só para ressaltar, então, a Diocese e suas paróquias não enviam mensagens pelas redes sociais pedindo contribuição financeira. Nunca, jamais. Receberam, exclua do grupo, né? Porque a igreja, primeiramente, ela cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fomos muito bem orientados nessa questão. Tivemos um congresso, agora, recentemente, em Brasília, com todos os advogados de todas as dioceses do Brasil. Um dos temas era a Lei Geral de Proteção de Dados, proteger também os nossos fiéis. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Só para lembrar que, em 2012, somente aqui em Três Lagoas, 812 pessoas foram vítimas de estelionato. Volto aos estúdios. Ouviu, né, Mari? Ouviu. Cuidado com essas mensagens... Ah, sim, verdade. ...se passando por instituições. Utilizaram aí essa clínica de estética. A diocese, usam com frequência instituições financeiras e até mesmo também o INSS. Abre do olho. Ah, ontem eu fui vítima também desse golpe. Pelo Instagram? Clonaram a minha foto do WhatsApp. Sério? E distribuíram várias mensagens para algumas pessoas que eu conheço, pedindo dinheiro. Olha... Me ligaram e falei, não, é golpe. Mas se quiser doar, meu pix é esse. Pode falar comigo diretamente. Mas é verdade. Ontem à tarde foi uma dor de cabeça. E clonaram aí... Na semana passada foi com a minha mãe, né? Ah, que coisa. Não sei se eu te falei. Me mandaram uma mensagem para minha mãe. A sorte que meu irmão estava em casa. E aí me ligou, né? Pois é. Tá tudo bem. Falaram que tinha quebrado o meu celular. Não, a desculpa é sempre... Troquei de telefone. Ligava você, ah, meu celular quebrou. É, tô aqui precisando de dinheiro. É, sempre assim. Aí eu falei, meu celular não quebrou, mas se quiser mandar dinheiro, tô aceitando. Tô aceitando meu pix. Vai, vamos de participações. Vamos de participações, vamos de fotos. Opa! Irineu do Guaranabara falou assim, bora almoçar, tô aqui ligadinho em vocês. Um grande abraço. Irineu, muito obrigada. Só manda a localização que a gente tá chegando aí. Já estamos na reta final do TVC agora. Mas olha, se bem que quando ele mandou esse pratinho aqui, ele já deve ter colocado pra dentro, Fim. Já, né? Faz um tempinho já que ele mandou. Mas ele guardou pra nós. Guardou? Hum, tem quiabo aqui. Oi, Irineu. Abraço, meu irmão. Adoro, um quiabo. Show de bola. Um abraço, Irineu. Tudo de bom pra você. Obrigada por participar, viu? Olha ela aí. Olha ela aí. Ela mandou uma fotinha aqui, mandou assim, ó. Bom dia, Israel e Mário. Eu sou Rosana do Jardim das Acácias e adoro vocês. Assisto todos os dias. Rosana, beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Rosana, diferente de certas pessoas, pelo menos você me adora. Gente, eu não tô entendendo Israel hoje. Eu não consigo entender. Eu não sei o que eu fiz hoje. Vem pra cá, menina. Vamos trabalhar. Vamos, vamos. Porque eu não tô entendendo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Próxima foto. Próxima fotinha. Olha aí quem mandou pra gente. Estou sintonizada. Remédios. Dona Eva Dourado de Souza, da Estância Cristina, em Castilho. Dona Eva voltou à TV. Vem pra frente, Dona Eva da câmera. Tô muito feliz que a Dona Eva tinha falado que lá em Castilho tinha parado de pegar. Engraçado. Ai, agora tá funcionando. Muito obrigada, Dona Eva. E tem gente que manda mensagem, aqui não tá pegando, aqui. Lá em Castilho. Olha o sinal da TV lá em Castilho. Pois é. Meu amigo, atualiza a sua TV aí. Manda buscar. Busca. Busca todos os canais, isso mesmo. E por falar em Castilho, muito obrigada pela nossa audiência, que eu sei que tem muita gente por lá. Um beijo pra toda a galera aqui. Sabe, pra quem a gente tem que mandar um abraço especial e um beijo especial pra nossa embaixadora no município de Castilho, a Tati Moraes. Sim, a Tati Moraes, exatamente. Todos sabem que tem um programa fantástico na cultura FM. Tudo de bom. É tudo de bom? Tudo de bom. Mas é tudo de bom? Não, é tudo de bom. Ah, o nome é tudo de bom. O nome é tudo de bom, o programa é tudo de bom, as músicas da Tati também. Um beijo pra você, minha amiga maravilhosa. Pra família. Pra família também. Marido, criança, menino. Pro bebê, pro Murilo. Murilo. Eu não sabia o nome dele. Um beijo. Pra sua família. A nossa embaixadora em Castilho, que comanda todo sábado, tudo de bom. Pois é, se vocês não conhecem a Tati ainda... Sintoniza. Sintoniza no 106,5. Cultura, enfim. Todo sábado aqui na parte da manhã, ela já está com vocês. Show de bola. Tem mais fotos? Temos recadinhos, Israel. Recadinhos do coração. Tem uma foto do Riba também. O Riba mandou aqui, ó. Uma fotinha dele. Olha aí, Riba. Assistindo a gente pela nossa live. Olha, Riba, eu sei que você tá em Macapá, mas vem pra Três Lagoas matar a saudade, hein? Uma vez Três Lagoense, sempre Três Lagoense. Viu, Ricardinho? Bom, vamos de recad... Ah, tem um vídeo. Meu diretor, tem um vídeo muito bom aqui pro Israel. Acho que ele vai gostar. Vem, Israel. Venha. Seja muito bem-vindo. Vem cá, que foi a Rosana que mandou pra gente, mas foi o maridão dela que tá cozinhando. Eu adoro isso. Meu marido em casa também cozinha, viu, Rosana? Porque eu não cozinho. Cheguei. Eu não cozinho. Tô chegando. Agora não tem desculpa. Fala. Tá sentindo o cheiro? Eu achei engraçado. Ela fala, meu marido cozinha. Mas, cara, se ele não cozinhar, irmão, passa fome. Se o cara não cozinha, passa fome. Nem miojo. Não sai nem miojo. Para. Hã? Para. Tá, mas o delivery vai até o dia 5 do meio, porque depois acabou de ele aí. Realmente, o delivery vai até o 15 de outubro. O que é esse cardápio, Mário Verdão? É uma carne de panela, com batata, osso. Mandioca. Adoro esse osso aqui, mandioca. Mandioca ou é osso? Eu acho que é o osso aqui, ó. Isso aqui, depois de tomar o suco em excesso. No seu caso, né? Não, eu sou comportado. Aham. Cura. Cura? Ai, ai. Me abriu o apetite. Vamos. De abraços, eu acho que tem mais. Deixa eu ver se tem recado aqui, gente, que eu sempre esqueço. Ela tem vídeo. Não, ai. Tem que ter um videozinho, né? Especial para você. Essa é a Mário Verdão. Carlinha está aqui com a gente. Oi, Carlinha. Lá do Paranapungá. Um abraço. Beijo. Um beijo para você também, está assistindo a gente. Dona Gelinda. Dona Gelinda. Eu sei que a senhora está aí, viu? Eu sei que você é linda. Um beijo para a senhora, muito obrigada pela audiência. Ela não mandou? Não. Ah, está querendo fazer média, né? Eu sei que ela está lá. Ela não mandou, às vezes, ela está cozinhando. Sabe quem está lá também com a gente? Marcelo Batista. Grande Marcelo. Certeza, Marcelo. Absoluta. Um abraço para você. E a Elane do Nova Americana, que não nos deixa esquecer todos os dias. Oi, Elane. Eu queria que você me contasse, depois daquela publicação de ontem aqui na TV, se a amizade está mesmo com a cunhada. É verdade, com a tia. É tia? É, ele estava com uma ripinha. É tia ou a cunhada? Tia. A tia. Isso, tia. A ripinha. Com a ripinha na mão. A ripinha de dinossauro. Ah, Israel, é isso. Tem mais abraços? Então, tá bom. Então, vamos nos despedindo? Despedindo? Calma. Despedindo? Não. Você falou, vamos embora? Já? Já. Não, brincadeira. Não. A gente volta já. Ano novo, casa com a Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Piso 74 por 74 retificado por R$ 54,90. Impermeabilizante Veda City por R$ 139,90. Bacia Deca Easy por R$ 179,90. Caixa d'água forte e leve, 500 litros por R$ 229,90. Ano novo? Casa com a Todimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Quero agradecer a você que compra o MS Cap e ajuda o Hospital de Amor. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Mais R$ 20 mil. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. TvC Agora Chegamos a mais um bloco do TvC Agora. E neste bloco você vai conferir inédito, em primeira mão, uma mensagem de esperança e amor por ela, Mari Verdam. Gente, o Israel... Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que ele é um almoço. O que você tomou no café da manhã que você falou que ia mostrar? Ai, ai, ai. Você falou que hoje tinha. Café, esqueci. Está ali no celular, esqueci de mandar. Não acredito. Vou te mandar no seu WhatsApp. Uma mensagem de fé, amor e esperança? Pronto. Uma mensagem de amor, fé e esperança. É o que a gente deseja sempre para vocês aí do outro lado. A gente brinca, se diverte, porque a gente tem que fazer uma forma mais divertida... Descontraída, né? Neste mundo tão cruel que nós vivemos nos dias de hoje. Pois é, estamos começando o ano, como eu sempre falo, né? Fé, amor e esperança não pode faltar aí em 2023 para você. Muito bem. E assim, a gente se despede ainda... Não, a gente tem uma fotinha. Ah, Mari, verdade. A gente tem uma fotinha. O diretor falou, não falou o diretor? Olha só, chegou para mim essa fotinha aqui. Manda um abraço para o meu filho Yuri, aqui do bairro Guanabara. Um abraço? Yuri, beijo para você, abraço para você. Está de férias, né? Está de férias, curtindo o carro. Férias é de comer? Você não sabe o que é férias? Ou é de passar? Não, é só de sentir o cheiro, assim, ó. Nossa! Pode sentir o cheirinho. Lá no outro bloco, que tem gente saindo de férias, né? Tem, muita gente saindo de férias. Teve em dezembro, já está de novo de férias. Pois é, só férias. Tem que chamar para vir para cá. Para cá, as férias, chama. Chama que elas vêm. Pode chegar aqui. Olha, o Cícero também está assistindo a gente lá do Jardim Carandá. Valeu, Cícero. Um abraço para você, viu? Obrigado. Agora sim, encerramos. Agora sim. Então, chegamos ao fim de mais um TVC agora, nesta quarta-feira. Uma ótima tarde para você, que está nos acompanhando aqui ao vivo. Uma ótima noite para você, que está nos acompanhando pela reprise. E amanhã tem? Amanhã tem, com certeza. Ou se tem? Amanhã estaremos aqui de volta a partir das 11 horas e vamos até o meio de 45. Falta só 15 minutos para uma. Junto com você. É? Precisa chegar a uma? Eu também acho. Tem duas horas aqui. Olha, ele falou assim para mim, mano, o que você acha? Até uma hora? Eu falei, estou pronta. Fica com o pessoal, estou pronta. Gente, obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau. Você assistiu TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Tchau. Tchau. Diga.